Vários alunos do Centro Educacional 1 do Guará 2 passaram mal na tarde de ontem, vocês viram um pouco no DF Alerta, pois é, a suspeita é que eles tinham inalado gás de pimento. André Rosa tem mais detalhes dessa história pra gente, boa tarde André. Pois é, que situação viu Lucas, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local. Uma apresentação que era pra ser um momento de descontração, festivo, de final de ano, depois de semanas preparando para poder apresentar uma peça. Os alunos do Centro Educacional 1 do Guará 2 foram surpreendidos com essa brincadeira de mau gosto, se é que podemos dizer assim. Durante a apresentação eles começaram a sentir os olhos ardendo e um mau cheiro vindo de algum lugar que até então ninguém sabia. Algumas pessoas começaram a passar mal, foi quando a direção decidiu chamar o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros então detectou que tinha ali sim algum tipo de substância que tinha sido jogada no ar e eles logo identificaram que se tratava de um spray de pimenta. Eles precisaram então interromper a apresentação, evacuar o local, o salão, os pais saíram, os alunos saíram, teve até o início de um tumulto ali com todos os pais preocupados com aquela situação dos filhos. Um jovem de 17 anos precisou ser levado para o hospital, ele teve uma crise forte de ansiedade. Bom, o Corpo de Bombeiros então identificou que se tratava de um spray de pimenta, mas quem fez essa brincadeira de mau gosto não foi identificado. Uma pena, né, Mobli? Volto com você nos nossos estúdios. É isso, André Rosa. Vamos continuar acompanhando o Ciência e Caso. Obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho pra você. Bom trabalho pra você.